Oi, eu sou o Coutinho Ah, moleque, tá brincando Tá brincando, mano Na moral mesmo, deu uma mudada aqui no cenário O bagulho tá insano, meu parceiro, tá top E bora pra partida, porque hoje a gente tem a presença De um cara especial O cara que dá mais visualização aqui no canal Tá brincando Meu parceiro, bora começar aqui, vamos dar aquela cortada monstra Já estamos no meio da partida Mas o que importa é o que? É a trocação, meu parceiro Tá brincando, mano, tá doido Mano, eu falei lá no meu Instagram Se você não me segue, me segue lá Que agora é vídeo todo dia Durante esse mês, velho Ah, mas você promete isso, você é um mentiroso Seu lixo Lixo, mentiroso, lixo Mano, eu postei isso na comunidade do meu canal Todo mundo só faltou me lixar Calma, que o Coutinho tá aqui Cada dia que não tiver vídeo no canal Eu vou soltar um gift card pra vocês Beleza? No meu Instagram Mas vai ter vídeo todo dia Vai ter vídeo todo dia Não vai sair um gift card, tá doido? Mano, na moral Então me segue no meu Instagram lá Porque vai que eu fico um dia sem postar vídeo, né? Aí solta um gift card lá e você pega Tá doido Vamos que vamos, meu parceiro Tem cara lá Calma aí, meu parceiro Calma aí, agora tem que ficar concentrado Concentração total Tá, o El Gid El Mega E o El Gato E lógico eu, né? O El Gatinho Vamos que vamos, meu parceiro Nesse vídeo de hoje É eu que vou comandar É eu e o Mega, meu parceiro Porque de um lado A gente tem A melhor duo do Brasil A melhor duo A duo mais insana de todas E do outro A gente só tem o Gid O El Gatinho é o Gato mesmo Ó, tem cara aqui Vamos buscar um cover aqui, ó Já era, ó Ó, já derrubei um, meu parceiro Foi papado, mas foi eu Não foi meu Sai, Gid O Gid tá com uma asa insana ali, meu parceiro Calma aí Agora tudo Mano, vocês viram que eu postei um vídeo Falando Quase ninguém tem essa asa A galera ainda não soltou asa Pra todo mundo, velho Sacanagem, mano Sacanagem Vamos dar aquela luteada aqui Tem cara com um gato Ele falou pra gente Então a gente vai lutear aqui rapidão E vai lá ajudar ele Beleza, vamos que vamos, parceiro Ih, o gato caiu O gato caiu Levanta o gato Ajuda o maluco Tá doente Ih, morreu Platinho 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 Morreu Vamos pra cima desses caras aí Vamos vingar Deixa o Gid Que é a duo dele Pra cima, meu parceiro Deixa o Gid, meu parceiro Deixa o Gid Vamos ver se o Gid Tá insano mesmo Vamos ver se o Gid Vai arregaçar ele, meu parceiro Bem, tá eu e Mega Melhor duo, meu parceiro Melhor duo Depois do El Gato e o Gid, é claro Ó, tá doido Tem que fortalecer nossa duo, né, meu parceiro Tô treinando Comprei um celularzinho melhor Pra dar uma jogatina boa E aí eu quero ver Ó, tem cara aqui Calma aí, tá doido Calma aí, eu arrebentei ele de tiro já É um tiro pra cair Ó Nossa, o que que eu falei, ó Ó, ó, ó Vamos que vamos, meu parceiro Vamos que vamos Ó, ó, já era, irmão Já era, já era Tem cara lá na frente com o Gid Eu e o Mega já tão me indo lá ajudar Deixa eu só dar uma luteada aqui Porque lutear é mais importante Preciso de alguns suplementozinhos Algumas coisas Vamos que vamos, meu parceiro Vamos que vamos Vamos pra cima deles lá Vamos ajudar o Gid Pra o Gid não cair também Os mesmos caras que matou o El Gato Tá com o Gid, meu parceiro Vamos ver Vamos ver se a gente vai conseguir dar conta desses caras Vamos ver se os caras são bons mesmo Mataram o El Gato Mataram o El Gato Os caras devem ser bons, meu parceiro Os caras devem ser bons Mataram o El Gato Então vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Calma aí, calma aí Tem que tomar cuidado Que os caras podem dar bugadão na gente Então a gente não pode ficar um aberto A gente tem que tomar cuidado Tiruvaram o Gid Tiruvaram e finalizaram o Gid Ah, agora já era Agora já era Ó, já dei aquele capo insano Já dei aquele capo insano Que bom, meu parceiro Tá com o gelo Vamos ruxar Vamos pra cima dele, meu parceiro Vamos pra cima Ó, o GMP40 E... Papou, papão Papão Papando tudo Na moral mesmo Pô, mano Ó, o Gid morreu O El Gato morreu Sobrou eu e o Mega Então, meu parceiro Vai depender da gente Da melhor do... Olha o cara aqui Agora ele ferrou Vamos buscar um covezinho aqui Só vai depender da gente agora, meu parceiro Só vai depender da gente agora, meu parceiro Carregar eles E ver se a gente dá boiar nessa partida Então vamos que vamos Você tá doendo Tem gelo ali Olha, meu cara Tá bom, hein Só tá dando um capo Maldito, miserável Tá doido Vamos que vamos Não, a gente tem que ir pra cima desse maluco aí, mano A gente não pode ficar no gás, não Porque o gás atrapalha demais a gente, velho Então, ó, ó, ó Vamos quebrar esse gelo dele Vamos ver Vem, ó, ó Corre não, meu parceiro Corre não Agora vamos pra cima Aproveitar essa brechinha aí Vamos pra cima Deixa com o rush do El Coutinho Eeeh Deixa eu ir pro pegadareta aí Oh, meu parceiro Tá doido, velho Nossa Sabe por que eu vou carregar o El Gato e o Gid Eu e o Mega Porque esse é meu jeito ninja Tá brincando, hein, mano Agora vamos pra cima, meu parceiro Porque esse é meu jeito ninja, irmão Agora eu vou carregar o Gato e o Gid Porque eu sou o Coutinho TV, meu parceiro E eu sou da onde? Da aldeia da funa, irmão Tá doido E aí a gente é melhor do da Los Grandes Tem que ficar ciente disso Como que vão, meu parceiro? O cara tá ali na frente Calma aí, deixa eu dar ajeitada aqui Que o cabelo tá no olho Senão eu vou errar tudo do estilo Ó, o cara tá lá Tá, 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 tá Ó, ó, tá, 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 tá Tá com gelo Calma, tá com gelo? O que que é aquilo lá? Não tô enxergando direito Tacou não Buscou a cove na pedra Buscou a cove na pedra Vamos que vão, meu parceiro O Mega tá rushando nele Ó, vou deixar o Q pro Mega Vou deixar o Q pro Mega Mega falou pra deixar o Q pra ele Vamos lá, meu parceiro Vai lá, Mega Certo, cara, Mega Arrebenta ele Boa, ó Bora buscar uma posição melhor na safe Que tá logo ali embaixo Tá fechando ali pro lado da escola E tudo mais A gente tem que jogar concentrado O cara ali A gente tem que jogar concentrado A gente tem que dar boiato O gato tá vendo a gente jogar Se vocês não sabem Nós somos os novos contratados Da Lois Grande, mano Não tão novos assim Porque já tem um tempo Mas nesse dia aí A gente tava na primeira semana ainda Então a gente foi lá pro Gato Que a gente é bom Eu postei um vídeo aqui no canal Onde eu só no beijo Jogando o Q é o gato Ó, o carro quase atropelou a gente aqui, meu parceiro Calma aí Onde eu só no beijo jogando o Q é o gato Nessa partida aí Eu tenho que provar Por que que eu tô na Lois Grande, meu parceiro Porque meu nome é pontinho TV, rapaz Tá doido Jutsu bola de fogo Quê? Um TN não pode fazer jutsu de fogo É preciso muito chakra Não tem como Ah, tá brincando, hein Vamos que vamos, meu parceiro Ó, o cara lá Toma rajada Toma rajada Calma aí Ó, ó Vamos quebrar aquele gelo dele E aí já era Ó, agachando e levantando Agachando e levantando Tá, 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 tá Ó, o cara foi correndo Vamos quebrar o gelo, ó Ó, tá, 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 tá Olha o capa, moço Tá brincando, hein Vamos que vamos, meu parceiro Já finaliza, finaliza Boa Tiro na cabeça com o Team TV Vai, é o gato Vai, é o gato Tá brincando, hein Você fez uma ótima contratação Tá doido Ó, tem mais cara lá com o Mega Calma aí Tem mais cara ali, ó O Mega levando todo mundo O Mega joga demais, velho O Mega joga demais, mano Se eu jogo Se eu sou nível 7 de jogo O Mega é tipo um nível 9,5 Nível 10, cara O cara dá muito capa O cara joga muito É um jogador completo Eu sou um jogador mais da zoeira assim Eu brinco em partida Faço o que eu tiver que fazer Mas não sou tão bom assim Sou bom, mas não tão bom Eu acho, né Não sei Não sei Vamos que vamos, meu parceiro Ó, bora Bora ver aqui pelo lado de Qual o nome desse lugar aqui? É Renan Village Fechou pro lado de Renan Village É um lugarzinho bom Porém meio ruim Porque tem muita cabana Muita cabana E o que a gente vai fazer, velho? A gente tem que buscar Ir no escovo das árvores Pra gente não gastar nosso gelo Deixar nosso gelo só pro final, mano Então vamos que vamos, meu parceiro Nossa senhora Nossa, vamos que vamos Meu Deus do céu, cara E essas minhas asas aqui Alada Nossa, tá doido, velho Vamos que vamos Deve ter cara ali na casa amarela A gente tem que tomar cuidado O Mega tá meio longe de mim A gente tá praticamente um solo aqui agora Meu parceiro do céu A gente tem que provar pro gato Que a gente é bom Pode ver que é o gato Que tá me entelando, mano Pode ver que é o gato Que tá me entelando Calma aí Vamos ver se tem cara por aqui Beleza, eu já fiz quatro aqui Opa, tem cara lá embaixo Não vamos gastar o gelo agora não Vamos gastar o gelo agora não Ó, ó, ó Vamos jogar o Mega lá Ó, ó, ó Calma aí, calma aí O cara tá lá na cabana O que que eu disse que ia ter cara pela cabana? O que que eu disse? O cara tá tudo camperando Ó, ó, ó Tá, 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 tá Boa, pontinho Nossa, mais um kill, velho Nossa, nem acredito Nossa, aí, tá vendo, meu gato? Nossa senhora Tá vendo? Porra, tá doido O gato tá todo bom Com a contratação dele Tá boita nenhuma Tá doido Mano, ó Agora eu vou vir aqui por trás aqui Logo em seguida o Mega vai vir atrás de mim Tá ligado? Ah, sai fora doido Tá brincando Tá doido Sai fora disso, velho Mano Ó, tá cheio Tem quantos vivos? Sete vivos Então eu e o Mega Contra um squad E mais um sozinho, velho Então vamos ver Ou pode ser dois caras em três também Sei lá Não, na verdade Duas equipes por um com dois E o outro com três A gente só tem que tomar cuidado Eu e o Mega tá muito separado A gente tá dando mole Nunca joga assim, velho Sempre joga junto Pra não dar ruim, beleza? Ó, eu já vou descer aqui Pra ficar no povo dos coqueiros E já ficar dentro da safe Beleza? Que o couve é melhor Se eu cair aqui Tem como o Mega correr aqui E me ajudar Vamos lá, vamos lá Aqui é o couve de todos os lados E a gente só vai ficar atirando pela janela Entendeu? Nossa, tem que usar o poder da mente A inteligência Nossa, aqui é um pontinho ninja, pá Tá doido Vamos que vamos, meu parceiro Ó, tem cara ali Tem cara ali Tem que tomar cuidado Só tem que tomar cuidado Ó, o cara vai vir Ele vai querer vir pra cá, velho Ó, o cara tá atirando ali Ele tá atirando no Mega Eu acho que ele tá atirando no Mega Só o tiro não tá pegando Ou pegou? Pegou, acho que pegou umzinho Acho que pegou umzinho Ó, meu, eu vou ficar bugando mira lá Pra ver se gruda E a gente dá um capão no cara Tem que tomar cuidado Tô treinando muito, meu capa, velho Tô treinando muito Pra ser um pro player, velho Pra ser um pro player Tudo bem que um monte de gente fala Ah, com o sim, você joga aberto Ó, o cara lá Ai, 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 ai Taca gelo Nossa senhora, velho Nossa Ó, vamos relar o kit aqui dentro da cabana Pra gente voltar lá e dar um pau nele, meu parceiro Ah, tá brincando? Vamos que vamos, meu parceiro Ó, a gente tem que pegar a save a save Fechou mais lá pra cima Então fechou meio na BF Acabou meu gelo Acabou meu gelo Agora só tem mina terrestre Não tem muito o que fazer Então vamos aproveitar meu gelo de cover aqui, ó O maluco vai querer mim É seis São quatro contra eu, Mega Calma aí Oita, já tô tomando rajada Calma aí, meu parceiro Calma aí Vem, Mega, me ajuda aqui, Mega Ó, o cara tá tacando um monte de granada Não tá chegando Seu burro não chega nessa distância Você é burro Meu Deus, você é muito burro Você é burro, mano Esse MMA que eu implaquei antigamente Mas não parei de usar Então quero ver todo mundo usando de novo, hein Você é burro, mano Tá doido Ó, capa Ó, e agachando e levantando pra tomar capa O Mega derrubou, velho Calma aí, calma aí Ó, o cara tá lá no gelo Ó, tá tacando, tacando, tacando Tomou capa Derrubei, Mega Derrubei, Mega Vai pra cima, meu parceiro Vai pra cima Tô, 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 tô O cara não é finalizado não Pelo amor de Cristo Tá doido Ó, ó, ó Mais um aqui já era Agora é eu e Mega contra um só, meu parceiro Ih, Elgato Foi carregado, Elgato Tá doido Foi carregado, meu parceiro Ah, agora quero ver, meu parceiro Nossa senhora Eita, o cara lá O Mega matou Nossa senhora, tá vendo? Carreguei o Elgato e o Elgato E o Elgato, meu parceiro Esse aqui é melhor do O Dallons Grande, meu parceiro O melhor jogador demulador E o melhor jogador mobile Tá brincando Tá doido, velho Na moral, jogamos demais nessa partida Eu matei 5 apenas Foi, não Eu matei 6, na verdade E o Mega, meu parceiro O Mega matou 11, velho Quer ver? Olha só Eu tava no platino Mas eles estavam todos no diamante Eu matei 6 Eu matei 6 O Mega matou 11 E o Gato e o Elgato E o Elgato mataram 6 Os dois juntos Mano, lembrando que é vídeo todo dia Então pode voltar aqui no canal amanhã, beleza? Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui!